Fala galera da Art Blitz, meu nome é Rafaela e eu passo a Nico na novela O Tempo Não Para. Quando eu ia para uma peça, eu não saía da peça do teatro até eu subir no palco. Mas eu implicava, aí a mãe, vamos Rafaela, eu não! Aí eu subia no palco, ficava lá, é... sempre querendo aparecer. E nas festas, eu tive uma festa de princesa, aí eu queria imitar a princesa. E aí a princesa estava com o príncipe, eu não tinha o meu príncipe. Eu fui, peguei o menininho da plateia, comecei a dançar imitando quem estava do lado, a princesa e o príncipe. Olha, eu sempre gostei, quando eu via filme, quando eu via novela, eu sempre gostei muito. E aí a minha mãe, ela tem uma amiga que é desse meio, e eu comecei a acompanhar essa amiga da minha mãe. Aí eu falei, mãe... Aí eu fiquei impressionada com como ela trabalhava, com o jeito que ela fazia. Aí eu comecei a acompanhar elas nas gravações. E eu amava, amava, até que minha mãe começou a me botar nos cursos. E daí foi. O curso, eu fazia dois cursos, um pro teatro e um pra TV. Aí eu gravava monólogo, pra ter, começar a entender intimidade com a câmera. E aí eu entrei numa agência, e essa agência foi falando, ó, tem negócio, teste ali, tem participação aqui. E eu fui fazendo, até que surgiu o teste pra novela, né. E aí, passei, tô na novela. Então, eu tava na casa da minha amiga, aí a minha mãe me liga, eu falo, oi mãe, é ela. Você passou na novela? Eu falei, o quê? Aí pronto, aí começou. Aí eu tô ligando pra todo mundo, tô na novela. Eu comecei a ligar pra todo mundo, oi a mãe. E eu não segurei, eu esperei pra te contar pessoalmente, mas eu não tô segurando. Aí, nossa, foi felicidade só. A gente tava na sala da preparação, e aí eu entrei e já tava todo mundo, né. Só que tinha agência que ainda tava pra chegar, então eu fui falando com quem tava ali. Aí eu olhava, eu observava tudo, eu olhava e falava. E eu fiquei encantada com aquilo. Já, eu já tinha visto várias novelas da Ju, já tinha visto do Nicola, já tinha visto do Edson, já tinha visto quase todo mundo. Eu era louca pela malhação da Aline, que ela fazia protagonista. E eu já tinha visto trabalhos de quase todo mundo ali. Eu acho que as pessoas do século passado, que chegam aqui, é muito, muito legal, né. Você vê como cada um reage. Que, por exemplo, pela televisão, cada um reage de um jeito. Eu vou reagir de um jeito, a minha irmã vai reagir do outro, o meu pai vai reagir do outro. E é muito legal ver como aquele personagem reagiria a isso. Não, tem. Tem algumas frases que eu falo... Sou eu. Tem umas frases que eu falo em casa. Que a personagem fala. Entendeu? E aí, é muito legal você olhar e falar. Tá, é muito igual. Eu acho que todo mundo na novela tem um pouco de cada personagem. Acho que eles escolheram muito bem esse elenco. Então, o Natal e eu são as pessoas completamente diferentes. Que a gente brinca durante as gravações. É quase irmã mesmo. É, que elas dão bronca nos pais. Elas são maduras de um lado, mas não são maduras do outro. Você vê. São no século passado. São meninos... Por exemplo, nenhuma menina agora vai fugir com uma égua como eu fugi. Né? Nenhuma menina... Porque agora, hoje em dia, vão levar iPad, vão levar telefone. Ela pegou um cavalo e foi. Entendeu? Eu acho que tem muito disso. Delas serem maduras de um lado, mas serem muito crianças do outro. O que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria de um filho da Marocas, né? O meu, meu sobrinho. Eu acho que... Imagina a Nick aqui, terem um afilhado. Que coisa linda. É, uma coisa que eu quero seguir pra sempre. Eu pretendo fazer outros trabalhos, outras novelas, outras peças. E é isso. Porque eu acho que você pode viver momentos que você nunca viveria. Eu nunca seria congelada e viesse parar em outro século. Eu acho que é essa coisa de viver uma coisa que você não viveria normalmente. É... Deixa eu mais ver isso. Mico, eu te ver, né? Quando eu falo alguma coisa... É... Que a pessoa... Por exemplo, o noivo da Marocas, que não era o Samuka. Eu falei, eu prefiro o Samuka na cara dele. Então as pessoas, acho que elas... Falam, cara, eu falaria isso. Eu quero... Eu acho que a Mico faz o que o telespectador quer que ela fale. Eu prefiro o Samuka. Ai, eu prefiro não sei quem. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Mico, ícone. Que as pessoas que estão assistindo... Falam... Alguém vai falar uma verdade. Entendeu? Olha, depende. Que eu nunca ia chegar para o noivo da minha irmã e falar, eu prefiro o outro. Mas eu acho que... Acho que o jeito rápido, o jeito... A mente dela está sempre ali. A pessoa fala, ela só tem uma coisa para responder. Eu acho que é muito isso que a gente tem em comum. Ai, quem me curta o meu trabalho... Giovanna Antonelli, uma atriz nacional. Eu curto a Mary Strieff, que é internacional. E Julia Roberts. Eu gosto de ver filme. Eu gosto de ver muito filme. Diferente. Eu gosto de ver do terror até a comédia. Do suspense até o drama. E eu gosto de ir para a piscina na praia. Eu gosto disso. É. Eu acho que os meus amigos, a gente... É quando você não está com ninguém que você precisa fazer isso. Os amigos é porque você não precisa fazer nada com eles. Você está ali com eles. Entendeu? É muito confortável estar ali com eles. Você pode falar o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Depende do momento que eu estou. Que às vezes eu sou até mais. Às vezes eu sou menos. Depende muito. Mas quando eu era mais novinha. Agora já estava crescendo. Mas quando eu tinha uns 4, 5 anos. Era mais. Eu falava umas coisas com 2 anos. Porque a minha mãe não sabia nem onde se enfiar. Quando eu falava as coisas. Era uma menina que um dia minha mãe é dentista. E aí o nome da clínica dela está escrito Dental. Aí uma menina chegou e falou assim. A que corta cabelo. Eu com 4 anos falei. Arte dental. No meu cabelo. E a minha mãe. Então mais. Mais lá para trás. Hoje em dia não. Então gente. Continue assistindo a novela. O tempo não para. Que tem muita bomba. Na novela. Essas próximas semanas então. Beijo. Continue assistindo. Tchau.